O oferecimento Unimédico Iabá, cuidar de você, esse é o plano. Ilume Sol, energia solar, economizando hoje, preservando amanhã. Estamos começando mais um Pesca Aventura com o Jango para todo o Brasil. E é mais uma retrospectiva do ano de 2020. Bom, o ano de 2020 deixou lembranças tristes, mas, porém, algumas foram agradáveis. Bom, mas antes de começar o programa, eu quero mandar um recado para você. Gente, se cuida, porque já que nós não temos vacina ainda, a única vacina é lavar a mão, se proteger e fazer a higiene certa. Vamos nos proteger e proteger as pessoas que vivem com a gente ou as pessoas mais velhas. Bom, já chegou o meu mascote aqui. O Pesca Aventura com o Jango dessa semana vai começar falando um pouco dos lugares onde nós estivemos esse ano. Lugares maravilhosos. Não deu para ir em muitos lugares. Por causa da pandemia, então, a gente ficou um pouco em casa e gravou um pouco. E repetiu alguns programas. Bom, eu tenho que pegar a colinha aqui. Dessa vez, eu vou ter que pegar a colinha aqui, porque foram vários programas. Mesmo sendo um pouco reduzido, ainda foram vários programas. Vou começar falando lá do morro. Morro da... Como é que é o nome lá mesmo, Everton? Morro da Cachoeira. Não é isso? Um lugar magnífico. Ô, Michel, um abraço para você. Que lugar magnífico para levar a sua família. Bom, além do morro da Cachoeira, existe também todos esses rios que eu estou falando e essas nascentes e esses córregos são afluentes do Pantanal. Esse ano, a gente fez questão de mostrar os afluentes e as nascentes do Pantanal, devido àquele incidente dos fogos que teve no Pantanal. O Pantanal está hoje na faixa de 170 metros de altitude. E aqui em cima, no Pantanal do Central, chega a ter 700 metros de altitude. Vem comigo e olhem as belezas desse morro da Cachoeira. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Bom, depois de vocês virem o Morro da Cachoeira, vou falar para vocês sobre pesca. Meu programa é Pesca e Aventura com o Jango. Foi muito mais aventura esse ano do que pesca, porque os rios do Mato Grosso estavam muito baixos, a seca estava muito severa. Então, para preservar, eu fiz poucas pescas. Bom, mas falando em pesca, eu fiz uma pesca, fiz três tentativas de pesca do pirarucu aqui no Pesca Padre do Jango. Mas não foi frutífera não. No próximo final de semana, eu vou tentar fazer uma pesca para levar para vocês. Tentar pegar o pirarucu, não vou garantir. Porque vem pirarara, vem tambacuche, vem tambatinga e outros peixes mais pintados também. Mas o pirarucu é bem difícil de pegar. É um peixe muito grande, perigoso. O pirarucu, ele tem um jeito de você pescar ele muito especial, porque ele pode morrer afogado. Você já pensou que um peixe pode morrer afogado? Pois é, o pirarucu é um desses. Apesar dele ser um peixe monogâmico e os machos criarem seus filhotes, ele é muito interessante como ele funciona. Não é fraco não, gente. É que o cara é grande. É grande. O cara já tem uns 30 minutos de coisa. Se der moleza na linha, já era. Ela correu de novo. Correu o tanque todo. Meu braço já está doendo. Mas ele está aí. Olha lá. Olha o tamanho do cara. Ele não morreu ainda, né, Everton? Olha como que ele corre. Cara, eu não quero perder você, não. Olha, o bicho corre de marra, rapaz. Olha só. Ele é muito forte, César. Que isso? Que isso, cara? Olha só. Dois caras tentando segurar o cara e não segura. Olha o tamanho desse homem, desse cara. Olha só. Ave Maria, cara. Olha o tamanho. Quando eu falo que ele é perigoso de cabeçado, olha aí. Não dá para tirar ele de qualquer jeito, não. Ele é muito grande. Eu estou fachando, não. Ele está aqui comigo. Pegou na boquinha certinho. Olha o tamanho desse cara. Olha o tamanho desse bicho. Olha só. E ele é perigoso demais. Ele é muito forte. Se não é uma linha resistente, uma cabeçada dessa aí, ele pode matar um cara. Cara, ele é muito lindo. Olha só. Olha o tamanho desse cara. Realmente, ele é filhote ainda. E é fêmea, né? Olha só o tamanho desse cara, meu. Olha só. Bom, você viu que a pescaria do Pilarocu é uma... Esse peixe é uma pesca à parte. Ele pode morrer afogado e depois quando você tira ele, pode dar uma cabeçada e matar você. Esse peixe, ele é o tipo de peixe que você pode matar ele. Muito fácil, mas ele também pode te matar, pode te machucar bastante, bem rápido. É muito fácil de acontecer essas coisas. Então, por isso que a gente evita pescar e proibiu a pesca dele aqui justamente por isso. Ele é um peixe muito perigoso e dócil ao mesmo tempo. 2020 nos ensinou formas diferentes de enxergar a vida. Descobrimos que, nas pequenas coisas, podemos aprender muito. Ainda assim, quase perdemos as esperanças. O próximo ano chega para nos ensinar que o cuidado é importante. Mas o essencial é não perder a esperança. 2021 é uma nova página para escrevermos com alegria e fé. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Ilumissol Energia Solar. Mais de duas mil obras realizadas em Mato Grosso com atendimento especializado. E a solução completa para o seu sistema de energia solar. Ilumissol em Cuiabá. Ligue 6521270285. Olá, pescadores de plantão. Hoje o meu papo é com vocês. Vocês pediram e o Pesca e Pague Jango atendeu. Todos os sábados, a pesca noturna, das 18h à meia-noite. Você pode praticar a pesca esportiva, curtir a piscina aquecida, tudo isso, gente. A luz do luar e com o brilho das estrelas. Para mais informações, entre em contato comigo. Jennifer pelo 98479 1202. Venha curtir, porque a sua balada sábado à noite, gente, é aqui no Jango. Vem! Pesca e Aventura com Jango. Mais que um programa, é um espaço certo para você vincular a sua marca e o seu produto. É só entrar em contato conosco. Conheça nossos valores e obtenha excelentes resultados para o seu negócio. Fique ligado. Pesca e Aventura com Jango. Bem-vindo ao Pesca e Pague Jango. Vou te mostrar um pouquinho dos nossos atrativos. No nosso restaurante, servimos um delicioso buffet completíssimo. Trabalhamos também com alacarte. Você que quer pedir aquele prato especial na sua mesa, temos também. Agora você que já gosta de passar o dia inteiro beliscamos, temos aquela deliciosa porção, que vai acompanhado com aquele drink especial para você curtir um dia delicioso aqui no Jango. Você sabia que nós trabalhamos com uma aconchegante pousada? Isso mesmo! Para atender a sua família, nós temos esse quarto com cinco camas para cinco pessoas. Você que pensa que o Jango é só pesca? Não, nós temos vários atrativos. Piscina aquecida, uma grande piscina onde acontece a fan party, o banho de espuma na piscina. E toda essa estrutura está preparada para atender a sua família. Para mais informações, me chame, Jennifer, pelo 98479-1202. Não canso de dizer que quando você está junto à natureza, ou próximo dela, ou interagindo com ela, você está muito mais perto de Deus. Pois é, estamos ao final do ano. Esse programa que está sendo exibido agora, que você está nos assistindo aí, foi gravado antes do ano novo, antes do dia primeiro. Estamos gravando aqui no dia 30. Feliz ano novo a todos vocês que nos acompanham. Bom, Bom Jardim é um lugar espetacular. Todo mundo costuma falar que bonito é bonito. Mas o Bom Jardim e Rosário, lá no Rio Triste, é lindo. Eu pude viver essa experiência nos dois lugares. São dois lugares magníficos com belezas diferenciadas. Todas as belezas são únicas, tanto a de Bonito, como a de Bom Jardim e do Rio Triste, em Rosário. Pois é, vocês ficam curtindo aí. Olha que lugar, que maravilha. Olha essa beleza de Bom Jardim. Bom, quem vai no Rio Triste e em Bom Jardim, não pode deixar de ir no Coqueral. E lá no Coqueral, tem um lugar magnífico também, chamado Duto do Quebó. Quer mandar um abraço lá para o pessoal lá. Estivemos lá, fizemos um passeio maravilhoso. Se você quer se sentir um Indiana Jones ou um cara aventureiro, tem que ir no Duto do Quebó. Duto do Quebó tem um túnel com mais de 500 metros de comprimento e cheio de morcego. Segundo as informações lá, passa de milhões a quantidade de morcego que tem lá. É uma escuridão total. E você consegue trafegar, passar por debaixo desse túnel, desse... Você consegue passar com o Boia Cross, desse Duto do Quebó. Ele dura mais ou menos uns 40 minutos esse passeio. Mas é magnífico, totalmente natural. Num rio que tem uma corredeira espetacular. Mas quando você chega nessa caverna, nessa gruta, com o tanto de morcegos que tem lá, arrepiando. Mesmo eu acostumado, já levei um susto danado. Eu levei a família, a família ficou bem impressionada com esse lugar. Pois é, esse é o Duto do Quebó. Sem contar que tem mais algumas cachoeiras em torno. O lugar é magnífico, maravilhoso. Essa região, que é Rosário Oeste, Nobres, que está situado. O Rio Triste, o Bom Jardim e o Coqueral é magnífico, é maravilhoso. Você tem que conhecer esse lugar. Pois é, quando a gente caminha na merda de um lago e com várias pessoas pescando assim, uma satisfação imensa. Bom, pois é, não podia deixar de falar com vocês lá da Barra Grande, sítio Barra Grande. Que lugar magnífico. Tive a oportunidade de fazer uma matéria lá com esse pessoal. Um pessoal super humilde. O Ari, a Maria, a mãe da Maria. Bom, lá são tantas Marias. Um abraço a todas as Marias. Olha só, sítio Barra Grande. Cada morro, cada serra, uma é bonita que a outra. A gente subiu lá. A gente sofreu um pouquinho. O pessoal queria que eu fosse a cavalo, mas a cavalo eu não tive coragem de ir. Porque você vai contornando o morro assim e vai olhando aquele buraco lá embaixo. Cara, mas aquele negócio é alto demais. Que morro maravilhoso. E de lá, a Cuiabá dá mais ou menos 45 quilômetros. Sem contar que o Cuxa Poaçu é lindo naquela região também, né? Mas de lá você vê Cuiabá. Você consegue enxergar a capital matogrossense lá do morro. Então você imagina que altura que é esse morro. Mas é lindo, é magnífico. Um lugar espetacular. Sem contar que a hospedagem desse pessoal, esse pessoal nos atendeu de uma maneira... Não é um lugar chique. Não é um lugar que é o pousado ou coisa parecida. Simplesmente é onde as pessoas moram e vivem bem. E são autoprodutivos. Porque eles produzem a cana, eles produzem a cana. Depois da cana eles fazem a rapadura. Você viu que a gente participou lá também, que eles produzem o arroz lá. E a gente conseguiu socar o arroz e cozinhar. Que delícia. Quem fala de comida, o arroz integral, o arroz integral é isso aí, ó. Hum, que lugar bonito. Que magnífico. Quer dizer, essas aventuras nossas deste ano foi maravilhosa. As poucas aventuras que a gente conseguiu fazer. Bom, porque você viu que pesca foi pouca. E você vai ver uma das pescas nossas lá no Pantanal do Santa Rosa daqui a pouco. Fique comigo. E você vai ver uma das pescasas. Estamos de parceiro novo. Ilumissol. Olha só. Uma empresa que nos deu a honra de ser parceiro de vocês. Sejam bem-vindos. E fique ligado. Ilumissol Energia Solar. Mais de duas mil obras realizadas em Mato Grosso com atendimento especializado. E a solução completa para o seu sistema de energia solar. Ilumissol em Cuiabá. Ligue 6521270285. Pesca Aventura com o Jango. Mais que um programa. É um espaço certo para você vincular a sua marca e o seu produto. É só entrar em contato conosco. Conheça nossos valores e obtenha excelentes resultados para o seu negócio. Fique ligado. Pesca Aventura com o Jango. Olá pescadores de plantão. Hoje meu papo é com vocês. Vocês pediram e o Pesca Pag Jango atendeu. Todos os sábados a Pesca Noturna. Nas 18h à meia-noite. Você pode praticar a Pesca Esportiva. Curtir piscina aquecida. Tudo isso, gente. A luz do luar e com o brilho das estrelas. Para mais informações, entre em contato comigo. Jennifer pelo 98479 1202. Venha curtir. Porque a sua balada sábado à noite, gente, é aqui no Jango. Vem! Ilumissol Energia Solar. Mais de duas mil obras realizadas em Mato Grosso. Com atendimento especializado. E a solução completa para o seu sistema de energia solar. Ilumissol em Cuiabá. Ligue 6521270285. Bem-vindo ao Pesca e Pag Jango. Vou te mostrar um pouquinho dos nossos atrativos. No nosso restaurante, servimos um delicioso buffet. Completíssimo. Trabalhamos também com alacarte. Você que quer pedir aquele prato especial na sua mesa, temos também. Agora você que já gosta de passar o dia inteiro beliscando. Temos aquela deliciosa porção. Que vai acompanhado com aquele drink especial. Para você curtir um dia delicioso aqui no Jango. Você sabia que nós trabalhamos com uma aconchegante pousada? Isso mesmo. Para atender a sua família, nós temos esse quarto com cinco camas. Para cinco pessoas. Você que pensa que o Jango é só pesca? Não, nós temos vários atrativos. Piscina aquecida. Uma grande piscina. Onde acontece a fan party. O banho de espuma na piscina. E toda essa estrutura está preparada para atender a sua família. Para mais informações, me chame, Jennifer, pelo 98479-1202. Antes de continuar a nossa caminhada, já está quase no meio do dia. Nada melhor do que uma puríssima, para hidratar. Sempre quando você for fazer uma aventura, não esqueça de levar água. Água é o melhor alimento e fonte de tudo que você imagina. Hidrata e faz a diferença. Sem contar que essa água aqui tem 35%... A garrafinha, né? Tem 35% menos plástico do que as outras convencional. Mas mesmo assim, não é recomendável deixar aqui. Você trouxe o lixo, leva o lixo. Puríssima. Faz a diferença nas suas aventuras. E essa aventura do Jango não pode faltar uma puríssima. Pois é, Pantanal Norte. Quero mandar um abraço lá para o meu amigo Tarso. Fizemos uma matéria lá meio corrida esse ano, mas que lugar é esse? Todas as vezes que eu vou lá, não deixo de me encantar com as belezas e os passos que existem na porta da casa e da pousada do Tarso. Pantanal Norte é a pousada do Tarso. Um lugar que eu não me esqueço. Gosto muito de lá. Sem contar que o Tarso é meu amigo. Bom, o Pantanal inteiro é todo lugar que você vai, os pantaneiros, as pessoas que escolheram esse lugar para viver, te atendem de uma forma espetacular. Me sinto em casa em cada lugar desse. Pois é, falando em lugar bonito, eu quero dizer que nesses últimos meses, dezembro, mês de novembro e dezembro, eu estive na Cachoeira Cristal. Rapaz, que lugar é aquele? E só dá 40 quilômetros de Cuiabá. Em torno de Cuiabá tem tantos lugares maravilhosos. Quero mandar um abraço lá para o pessoal lá da Cachoeira Cristal. Que lugar magnífico. Passei um dia espetacular com a minha família lá e aproveitei e fiz um programa lá. Lugar esse, olha, não dá para esquecer. Que cachoeira é aquela? Quando eu digo dos afluentes do Pantanal, eu estou falando desses rios, do Rio Cristal, da Cachoeira Cristal, do Duto do Quebó. São tantos rios da Martinha, do Morro da Cachoeira, do Rio... São tantos rios, o Breginho, o... Não dá para falar todos, mas dá para lembrar que a gente esteve em cada um desses rios e cada afluente desses rios que banha o Pantanal na região sul. Mas a gente tem que continuar fazendo, ainda que tem muitos rios e muitos afluentes e nascentes ainda que fazem o Pantanal. Pois é. E o Rio Triste? Tivemos o último programa nosso, nós gravamos lá no Rio Triste. Que que é isso, cara? Que lugar é aquele? Você viu a briga dos dourados? Pegaram um piau e estavam brigando. Cara, só aqui para você ver um negócio como esse. Rio Triste. De Triste não tem nada, como eu digo. Um abraço ao João lá do Hotel Bandeirantes, que é dono da Fazenda Água Branca, que é lá o Rio Triste. E o pessoal lá, o Ivan, o Ademilton, um abraço a vocês. Bom, falando em abraço, Everton, tem que mandar um abraço lá para a Crede e o pai dela lá do Pé da Noventa, que diz que está nos assistindo. Diz que o pessoal do Pé da Noventa está ligado na gente. Um abraço a vocês e Feliz Natal atrasado e um belo ano novo. Que Deus ilumine vocês e que continue assistindo o nosso programa também, né? Um abraço. De uma hora dessa, quem sabe você vai gravar comigo um programa desses. Um abraço, Crede. Que Deus te ilumine. Bom, falando em belezas e lugar bacana, você pode ver aí que eu falei da Cachoeira Cristal, do Rio Triste e da Barra Grande. É, são lugares que eu tive esse ano que deixam saudade. Mas eu quero falar de um lugar que me impressiona e me impressiona muito. O dia que eu estive gravando lá, eu fiquei meio triste, porque eu vi um rio desse tamaninho e um grandão caindo nele e ele passa a se chamar São Lourenço, sendo que o Cuiabá é maior. Mas aí eu fui a fundo e fui descobrindo as suas nascentes e os seus afluentes e vi que o Rio São Lourenço também é muito grande. Só que antes dele encontrar com o rio Cuiabá, ele, naquela planície alagada, ele se desmancha, ele forma braço pra todo lado. Por isso que ele é pequeno aqui, quando se encontra com o Cuiabá. Mas você viu que maravilha? Você viu que eu consegui mostrar pra vocês, não só o rio São Lourenço, como o encontro do Piquiri lá embaixo também, os outros rios. É fora de sério. Não dá muito pra explicar, não. As imagens vai dizendo pra vocês aí. Sem contar que eu fiz uma pescaria de dourado, só eu peguei. Esses caras que estão aqui comigo, o Everton e a Giovanna, não pegou. Pegaram os bagrezinhos lá, eu peguei o douradão. Engraçado, pescaria é isso. Todos estavam comigo e todos que estavam lá não pegavam. Eu cheguei e peguei. As nossas aventuras de 2020 foram maravilhosas. Foram poucas pescas, mas com qualidade e com sabedoria e totalmente preservando a natureza. Por isso eu digo, não jogue lixo no chão. Em qualquer lugar que você jogar lixo, vai parar nos rios. E se for acima do Pantanal, vai parar no Pantanal. Mas se for em outros rios, também vai poluir os oceanos. Gente, vamos cuidar do que é nosso. Você viu que a natureza não precisa de nós, mas nós sim precisamos e muito dela. E tudo que a gente faz de ruim pra ela, ela tá nos devolvendo. Mas uma hora ela vai cansar. Vamos proteger o que é nosso. Vamos proteger a natureza. Vamos proteger a vida, porque isso é vida. E o Santa Rosa? O pessoal do Santa Rosa, quero mandar um abraço lá pro pessoal do Santa Rosa. Santa Rosa Pousada Hotel. Não sei como é que é, eu sei que o lugar lá é lindo, magnífico. Enfrente o Rio Paraguai, o Rio São Lourenço. Eu tô falando Paraguai porque o São Lourenço e o Paraguai encontram mais abaixo. Que lugar é esse? Que lugar bacana que é esse jogo? Espero que o que aconteceu no Pantanal esse ano nunca mais aconteça. Pois é, 2020 ficou pra trás. Que venha 2021 com muita felicidade, alegria e muitas aventuras pujando. E pesca também. Esse ano vai ser um pouco melhor porque as chuvas já voltaram. Pois é, nós vamos ter muita novidade nesse ano de 2021. Fique ligado e vem comigo. E até o próximo programa. Fique com Deus. Oferecimento Unimédico Iabá. Cuidar de você, esse é o plano. Ilume Sol, energia solar. Economizando hoje, preservando amanhã. E aí Que晚上. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti